Hum, morre um grande nome da música brasileira, do samba, da MPB, Rui Mauriti. Bloco Social, começando! Oi gente, o cantor e compositor Rui Mauriti faleceu na madrugada desta sexta-feira 1. O artista foi responsável por Serafim e seus filhos, a Xepa, nem o Ouro nem Prata, grandes sucessos das rádios nos anos 1970. Segundo o irmão de Rui, o pianista Antônio Adolfo, o cantor estava em coma há duas semanas após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias, depois de realizar uma endoscopia. As informações são do jornal O Globo. Ainda de acordo com Antônio, as duas paradas cardíacas duraram cerca de oito minutos. Mauriti foi um dos grandes sucessos da música popular brasileira e do samba nos anos 1970. Bloco Social Notícias.